Valeu! Aqui com o Renato A gente tá pronto pra voar A gente tá em pé, a cabeça pra trás da barra Isso! Aí a posição de depolagem Esse vento aqui podia estar assim todos os dias Vamos caminhar agora Beleza Vamos parar, vamos ajeitar Olhando o horizonte Costura Como você estiver falando que tá bem, a gente começa a caminhar Beleza? A gente vai dar uma ajeitada aqui na caprichada Vamos lá, caminhando Caralho! Que isso, meu irmão Auuu! Pode soltar essa mão aí, ó É bom demais! Uhuh! É nóis! E aí Quem já está na minha frente? O que? A verão O que? Irmão É Eu vou falar Uma vez Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, moleque. Olha lá. Meu pai mora ali. Pô, mora na tripécia ali. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na frente, tá vendo? Vamos lá. 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 Olha só, quando você te apaiou, vem lá na nossa mão, vem lá em baixo, olha só, vem lá em baixo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.